A gente tem esse amassado aqui embaixo, tem um outro aqui em cima e tem esse vinco cá na ponta aqui ó, esse vinco vai dar trabalho para fazer porque ele está muito aqui na ponta e a ferramenta para checar ó, eu tenho que colocar a ferramenta muito lá atrás Então a risca é eu ter que retirar essa porta para fazer esse vinco porque eu ponho a luminária de cá e trabalho de lá, entendeu? Então vamos que vamos, vamos lá Vamos lá, ó, como é que a gente está fazendo esse amassado? A gente está fazendo ele por cima, certo? Posição que não é muito das confortáveis, mas dá para fazer, certo? Mostrar aqui como é que está sendo feito esse amassado Está fazendo ele dessa maneira aí, deixa eu achar ele aqui de novo, isso ó Está fazendo tudo aí ó, ok? Agora eu vou para o próximo, o próximo ele é mais em cima Então, então, o que acontece? Eu vou caçar uma aqui, eu vou cravar a ferramenta primeiro, ok? Travei a ferramenta, ok? Essa é a posição que eu vou trabalhar, agora vem aqui para a gente focar aqui no amassado, ok? Vamos ver se eu consigo pegar o amassado aqui, deixou a roça, vou molhar o amassado ali ó Está aí o nosso amassado, agora a gente ajeitar a parte da ferramenta aqui, vamos enxergar nele Ó, cheguei nele Só ajeitar a ponta da ferramenta, sem perder a granulação da chave E sombrinha ali, coisinha pouca e a gente vai tirar, levar ela a zero, só voltar aqui a distância que dá para vocês verem Ó, isso aí, vamos lá Aqui já, como você olha, já o cliente não via de jeito nenhum, mas a gente veio, entendeu? E agora a gente vai vir nesse lugar aqui da frente aqui ó, esse aqui eu vou ter que arrumar uma posição aqui bacana ou eu vou ter que tirar essa porta só por causa disso E aí ó, reparem para vocês verem a granulação Ó, duas luzes